Oi, aqui é a Danube Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer um óleo capilar turbinado. Primeiramente, um vidro esserilizado, o óleo da tua preferência, dois ramos de alecrim, três folhas de sálvia e vamos precisar também de duas canelas em pau, dois anis estrelados, né? E vamos precisar de duas colheres de folha de louro, duas colheres de cravo da índia, tem que deixar bem turbinado, vai adicionando tudo naquele recipiente de vidro, porque o vidro tem uma melhor conservação. Eu vou adicionando tudo e todos esses ingredientes auxiliam no crescimento capilar, a combater a quebra, a queda e as caspas também. E eu vou adicionar 200ml de óleo de coco, tem que ser um óleo extra virgem, pode ser qualquer um da tua preferência. E uma colher pequena de café. Além de tudo, a cafeína é um ótimo agente para o nosso crescimento capilar, e os grãozinhos do café vão fazer uma esfoliação no nosso bubo, eliminando todos os resíduos, prejudica o nosso crescimento capilar. Leve em banho-maria até soltar todos os princípios ativos, e depois tu guarda na geladeira por 48 horas, assim tu vai poder aplicar, né, no teu cabelo. Deixe agir por 2 horas e use de 3 vezes na semana, durante 3 meses esse tratamento, tá galera? Até tu obitar os resultados desejados. Além de tudo, o cabelo fica muito cheiroso, com um brilho macio, com movimento e um brilho espelhado. Eu super recomendo esse óleo turbinado pra vocês. Tchau!